Essa música me vai se lembrar que dentro do meu Instagram tem uma promoção bacanera que eu já falei para vocês. Uma transformação completíssima que você vai ganhar lá no seu local. Juntamente com um look incrível, bárbara da Zipo e acessórios maravilhosos. Para participar, é muito fácil. Vale essa foto oficial, exatamente essa foto. Se você olhar no Instagram, você descobre como faz. É muito fácil. Fazer 7, 3 parceiros e 10 companheiros. O solteiro serão aqui a 8 de março, o Loutinho Internacional da Mulher, tá? Gente, olha, a Justiça Eleitoral de São Gonçalo do Almarante indicará a decisão biométrica de eleitoral, que é obrigatória no período de 18 de fevereiro a 31 de março de 2016. O Museu Municipal localizaram na rua porque souberam que hoje a vivência e não pelo município. Está no próximo ao campo do IFRN, das 8 às 16 horas, 1 às 6 de fevereiro e aos sábados, das 8 às 14 horas. Todos os eleitores inscritos no Instituto São Gonçalo do Almarante, inclusive os maiores de 70 e menores de 18, sob o perito de constelamento da inscrição eleitoral, devem comparecer à revisão biométrica, exceto aqueles que já têm no passado pela coleta de dados biométricos no atendimento normal do Fórum de São Gonçalo do Almarante. Muito bem, depois dessa proteção do serviço, vamos agora falar com a energia dele, comunicador. Então, comunicador, ele é tua aí, de várias frentes. Há uma tranquilidade, uma facilidade em comunicar. Dateson Nery, como é que você está, querido? Boa tarde, Dateson Nery, muito feliz daqui com você. Muito feliz da eu, você veio combinando comigo hoje. Sempre acontece isso no programa, sabia? Sempre o entrevistado vem exatamente com as mesmas cores que eu vi, você viu, com azul e preto. Assim como eu. Combinado, né? É, sistemicamente. Dateson Nery, olha, ele é comunicador. Ele é pai, ele é filho, ele é comunicador, ele é coach, ele é empreendedor. Ele é um showman, né? E a gente vai falar hoje aqui sobre sucesso, sobre como o coach pode ajudar nos processos aí da vida. Eu tenho recebido vários coaches e hoje, de novo, ontem tinha dois coaches, hoje de novo. Carol também é coach, tá ali. Carol que veio falar hoje sobre maquiagem, né? E vamos falar sobre, ó, na sua TV você está lendo de como ser um coach, nosso sucesso na equipação. Vamos fazer analogia, então? Vem, educação, conectado, né? É bom desconectar. Sucesso, resumindo, que na sua trajetória, então, que acompanha você durante muito tempo, a equipe que lhe dá suporte, cinegrafia, toda sua trajetória, toda a sua obstinação na área de comunicação, porque, quando eu iniciei, é mais fácil estar no seu lugar, porque... É verdade. Quando eu iniciei, né? Comunicação é uma frase que acho que reflete muito, né? Rádio começa com um sonho, vira uma paixão e acaba uma grande notícia. Então, o sucesso é isso, né? Um sonho, uma paixão, enfim, só tem início, é um processo. E as pessoas pensam muito no sucesso financeiro, e há uns anos atrás, quando dava entrevista, e perguntar, com o quadro, eu cheguei lá, eu cheguei lá muito, entendeu? Se as pessoas estão vivendo como bem sucedido, primeiro você é, para depois você ter. Isso é um bom sinal. As pessoas querem ter, para depois ser. E, para mim, o sucesso ainda mais é ter comportamento, a maneira como você se comporta, às vezes, não é isso que você tem, e as suas atitudes, apesar de tudo. A limitação da mente. Então, expande isso aí. Que bom que muita gente, hoje, tem formação de coaching. Porque coaching é uma metodologia muito simples, prática, que é... Funcional, eficiente. Muito. Ganha o zen, que é pouco. É, assim, a meta de um coach, acho que é ficar igual o Carlos, ficar zen. É, mesmo. A atmosfera do programa, a sinergia, tudo atorna. É fantástico, então, sucesso é... Isso é bacana, comece a chegar lá, hein? Todo encontro. Qual que é o desafio ser palestrino? Não é você... As primeiras palestras, você deve ficar meio que naquela... Será que eu vou surpreender? Será que eu vou agarrar? As pessoas saíram de casa para te ver. Aqui, no programa, não. Aqui, eu não sei o que está acontecendo. Não vejo aquelas bocas, não vejo as reprovações, não vejo o que as pessoas dizem. Mas, lá em Loco, no meio da... Antes de começar, você fica... Como você fica, na verdade? Como você fica? A gente fica... Nós ficamos... Eu fico muito concentrado, né? A gente descobre que tudo é um processo. É um planejamento, uma metodologia. Então, você tem várias formações, como se for mandar as... Teatro, bem, é... Programação de linguística, né? Entre outros cursos, atividades... E o melhor de tudo, a gente vai... 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 E faz oito anos que eu faço esse trabalho. Foi consequência do rádio. O rádio na TV. E a TV, de certa forma, trouxe a projeção. O convite se começou... Começou de forma amadora. E aí, você encara... Você quer ouvir desafios. Você tem empreendedor. Você que sonha muito. Eu sempre fui muito sonhador. Sonhei com a família que hoje eu tenho. Sonhei com toda a vida que eu tenho hoje. Eu sonhei com toda a vida que eu tenho hoje. Eu sonhei com o sinal ainda, hein? É. Eu tenho dois. Eu tenho a estar de ventania. João Gabriel e Maria Flora. A Maria Flora com dois anos. João Gabriel com sete. Eles são verdadeiramente os grandes professores. Eles me ensinam. Hoje, cinco e meia da manhã, foram me deixar no carro. Eles acordaram super bem. Já fui fazer uma palestra de montanha com 600 professores. Quando terminou o tanto de abraço e beijo que eu recebi, que eu estou abastecido para fazer milhares de coisas. Porque gente quer um grande negócio de tudo. Quer vender balinha? Entenda de gente. Venda balinha e construa indústria. Quer vender pipoca? Entenda de gente. Venda pipoca e seja industriário, seja empresário bem sucedido. Alguma pausa completa foi aberta. Eu trouxe lá na palestra de John Kamer um exemplo de uma nação como o Coreia do Sul, que há 60 anos era o maior índice de analfabetismo. Hoje, entre as duas maiores do mundo. E lá tem um professor mega empresário, mega que ganha nada mais ou ganhou em 2010 16 milhões de reais em um ano. 4 mil dólares, né? Ele cobra 3,50 dólares por aula. Só dá 3 aulas por semana. E criou um sistema, uma legião de fãs. São mais de 150 mil alunos que sonaram fora e da companhia pela internet. Que fantástico! Virar todo mundo, né? Então vamos entender de vendas, trazer esse conceito de vendas para o nosso negócio que a gente está hoje e ser uma desenfendedora. Estar observando a sua simpatia, a pontualidade, a maneira de você vestir, a maneira de você expressar, a maneira de você apelhar todos aqui. E aí você acaba... No varejo a gente fala assim, passante em olhante, olhante em comprante, comprante em recomendante, recomendante em cliente e cliente em fã. O bicho que toma fã, ele não quer saber dos seus defeitos, dos seus gestos, ele só lhe admira, ele acaba sendo cego. É um homem apaixonado ou uma mulher apaixonada. É isso mesmo. E a mensagem de hoje é voltar ao primeiro amor. Aquela sua primeira alma. Qual a sua causa, né? Eu tive uma oportunidade com o Mário Sérgio Portela, em uma palestra desse ano. Ah, eu sou fã dele. E eu perguntei ao professor, o professor disse assim, rapidamente, qual o conceito de ético? Como um vendedor pode ser ético? Aí o professor disse, a audiologia deu uma na lata, né? Ele disse, olha, ele se comporte como se você estivesse dentro da sua mãe. Isso vai crescer nesse momento. Então, para os professores, ele disse, olha, os alunos, como se fossem seus filhos, né? Não tem, a gente cria muito paradigma, muita história, muito conselho, mas é tudo muito simples, como ponte. O processo de ouvir, eu venho executando isso, eu venho na busca desse, aplicar esse conceito, porque ouvir mais, precisando de saber o que é. O que é verdade, não é absoluto. Só que o que é verdade, eu já ganho um dia, né? É, e eu posso criar várias histórias, possibilidades. Eu estava vendo hoje um cara chamado Límpio Araújo Júlio, que nem um fera, no mapa digital, e as pessoas perguntando, eu venho no Facebook, ele está fazendo uma live, as pessoas perguntando, o motivo da live era, vale a pena empreender no Brasil. Aí as pessoas começaram a perguntar, mas qual o momento de empreender? Mas qualquer hora. Qualquer hora. A todo instante, as pessoas estão empreendendo, as pessoas estão criando, as pessoas estão gerando possibilidades. Só que o grande, o grande, a grande maior propulsora, o que vai mover, o que vai mexer, o que vai fazer diferente mesmo, é, 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 é o quão você está com o seu coração nesse negócio. Tem um pipoqueiro, que ele mostrou uma história da vida produtiva, um pipoqueiro não vai ver, pipoca não vai, só que, olha só, quando você sai, primeiro, você compra a pipoca, ele já tem roupa em gel para te dar, você passa na sua mão, no selinho, tá? Você compra a pipoca, junto com a pipoca, tem um kit higiene, o que é o kit higiene? É um saquinho, um guardanapo, uma paleta de dente, e uma bala de hotelão. você sai também com o cartão de fidelidade, você compra cinco pipocas, a sexta é gratuita. Então, gente, essa é a maior aula de qualquer coisa que eu posso dar. comprar um produto, né? Ninguém compra... A emoção do processo de vendas. Exatamente. E a gente quer o quê? Quer solução. Imagina aí o sorriso desse, por quê? Quem é bem sucedido, certamente, tá rindo, rindo à toa, porque o profissional diz, quanto mais eu trabalho, mais eu quero trabalhar, mais eu gosto. E existem três momentos importantes da nossa vida. Você, que é mãe, vai confirmar isso. O primeiro é quando a gente nasce, e o segundo é quando a gente descobre quando a gente nasce. Uau! O nascimento de um filho é um transformador. Acho que todo mundo tem que ter uma causa, assim, você entrapassar as barreiras, vencer as dificuldades, o que dizia hoje na palestra, problema... Desculpa, o microfone, o pessoal vem e vem e diz, vem problema, porque se tem problema é para que a gente faça de forma diferente, a gente cresça e descobre. O João Câmara, por exemplo, está com um problema grande, no Brasil todo, a NEM, etc, etc. Imagina aí, com esse problema, as soluções, os cientistas, as formas que vão ser desenvolvidas, graças a um problema, eu acho difícil, qualquer vida. E as pessoas de sucesso, elas potencializam outras pessoas. Errar faz parte do processo realizado. Eu diria que um empresário, empreendedor, você estudante, não sei em que lugar você está, o que você vai querer crescer. olha, temos que entender, dor de crocodilo, tem que suportar a dor, tem que suportar a dor, porque o crescimento está na dor, tudo que é bom, dói. Sem detalhes, viu? Amar dói, ter filho dói, ter sucesso dói, o que dói, e a gente está fugindo da dor, abrace a dor, viva a sua dor, de uma maneira digna. sucesso dói. Olha o que eu diria. Olha como dói. Às vezes ela entra na sua casa, subir no palco não é fácil, mas tudo vai incrementando, você vai descobrindo segredos, vai se preparando o processo, vai melhorando, cada um vai melhorando. Hoje, graças a Deus, uma palestra maravilhosa, e eu tenho um senso e um sentimento de ver cumprindo. Melhor, encerrar esse dia, ao lado de você, que eu adquiro há muito tempo, com a comunicadora Nota 10, hoje está aqui, fez uma vida boa, né? Eu tenho mesmo, eu tenho mesmo a vida. Eu mereço, o povo merece tudo isso. E nas horas do meu bebê, assim, diz, meu Deus, eu mereci, mereço, mereço, nem continuo a frase, meu Deus, eu mereci, eu mereço, mereço esse bebê, mereço, mereço, você resolve o primeiro porque eu mereço, né? Então, é o seguinte, já que você botou um barai na tal, que esteja convidado, a pelo menos uma vez por mês vir aqui no programa, o que o povo precisa, ó, o e-mail dele está aí, dentro dos canais? Tem o Facebook, Davidson Mery, tem o YouTube, o canal Davidson Mery, o YouTube é B-Y-S-O-N-E-I, esse é o meu Hotmail, o Hotmail é o mais usual, é o que está direto, canal no YouTube, Facebook, meus contatos, é fácil viajar, hoje a internet, ela fala muito sobre a sua vida, muito fácil, né? Isso é verdade, isso é verdade, Davidson, vou te esperar outras vezes aqui, hein? Com essa energia, com essa competência, com essa habilidade em comunicar, assim, tão fácil, tão fácil. Aninha, a bondade sua. Obrigada. Obrigado. Obrigado, boa tarde, bom programa. Obrigada, você também, assim, um mundo de palestras incríveis, surpreendentes. Minha família vai sofrer com isso, né? Vai nada, vai ser feliz. Viajando, né? Mas é assim, vai junto, vai junto. Posso para o intervalo? Posso? Vamos para o intervalo já já, tá? Espero você. Tchau, tchau. Tchau.